E aí Tem noção, amor? Outro? Não. Não é isso. Ó, agora ele mexeu de novo, ó. Você acha que ele vai vir cabeludo, né? Você falou. Eu acho que ele vai vir cabeludo, né? Ai, meu Deus. Chegou. Sai daí com o hotelzinho no colo agora. O parto dele foi um pouquinho mais tenso, né? Que ele tava bem aqui em cima, assim, não queria sair da barriga, acho. E foi um pouquinho mais tenso, mas... Ah, eu tava confiante, sabe? Eu tava ali pra receber ele. E tava disposta a passar por tudo pra chegada dele. Quando eu tinha dois, eu pedi uma irmãzinha, só que veio o Theo, ele era um menino. Ah, você pediu uma irmã e veio um menino? É. E o que você achou? Você gostou? Eu gostei, porque eu tive sorte pra ele brincar comigo de dinossauro. Verdade, você teve sorte. Você vai ter um irmão pra brincar de dinossauro com você. Ufa! Ufa! Vete! Olha lá, vete! 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 Bom, o que que mudou na minha vida depois que o Theozinho chegou? O Teleco. Nossa, mudou completamente. No começo, na primeira semana, eu achei que eu não ia dar conta. Que aí era dois pra cuidar, aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas assim, com o passar do tempo, eu fui, lógico, fui me adaptando e agora eu não imagino como era antes dele. Agora ele virou um pedacinho já, assim, da nossa família. Assim, nos completa hoje, nós quatro. A casa ficou muito mais divertida, mais animada. Assim, por mais que a gente esteja cansado à noite, a gente quer pegar ele aqui um pouquinho, pôr ele na cama com a gente. Porque assim, é muito gostoso o nosso momento lá. O Gá adora, o Gá curte muito ele, quer brincar o tempo todo. Assim, ficou muito mais animada a nossa vida, assim, mais gostoso, assim. Parece que veio pra completar mesmo o espacinho que faltava. Amanhã é o aniversário dele, ele vai fazer um aninho. É, ele vai fazer um ano. E como que vai ser a festa dele? Vai ser, vai ser de festa junina. Um arraiá. É, um arraiá. Hum, que legal. Vai ter pescaria, boca do palhaço. É... O que mais, mamãe? Toro mecânico. Toro mecânico. E faz assim e bums, cai no sapente. Paraca-mole! Foi todinho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL